O que é isso? O que é isso? Obrigado por assistir. Marcio, não repartem-se na espetagem. Viva a nossa bolsa na frente. Não sei alguém. Elis Gabriel Evoques, ouvir o homem, ouvir o homem. Dante Alves, Elis Gabriel Evoques, ouvir os homens, testes de entender. Elis Gabriel Evoques, ouvir o homem, ouvir o homem. Elis Gabriel Evoques, ouvir o homem, ouvir o homem. Aplausos 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 URIGO SENSU, GO YUM, GO YUM, CHIYO, TAKAMOTO SENSU, CHIYO TAKAMOTO SENSU, PESSIONA VA DEMO POSITO DASAI, SUAMO AMIA, O TALAVE, URIGO, YUM, GO YUM, CHIYO HA BOTO, PESSIONA VA DEMO POSITO DASAI. DEMO POSITO DASAI, SUFRESCANOLYN. Obrigado. Obrigado. Obrigado.